Gostou desse shopping? Gostei! Um restaurante desse não é pra qualquer um. Um restaurante desse não é pra qualquer um. Eu? Eu já vim aqui algumas vezes. E eu gosto muito daqui porque é perto da nossa casa, um bairro bonito. A gente está no pé da montanha, tem a montanha lá em cima. Olha, está vendo lá? Ele é muito desconhecido e você se propõe. Você pode ver umas fotos. Olha aí. Essa aqui é uma costela. Está vendo? Eles soltam a carne do osso. Isso aqui é tipo um... Não, não, não. Não... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É bonito, né? Porém, a carne é só um detalhe. Você põe na boca, ela quase derrete. Essa característica do boi-coreano, por isso que é bom. O que é? Aice coapa, aice coapa, aice coapa, aice coapa. Eu sou tão jovem, aice coapa. Você está olhando coapa? É, você com braço. Ah, é isso aí? Ah, é isso aí? Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. É isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Você chega com uma sede, já vai tomando uma água. É? Você não reparou que a gente não precisa pedir água? Porque a água na Coreia é de graça. Ah, você já está sabendo muito? Estou sabendo algumas coisas. É... Realmente, água de graça tinha de ser... Água de graça, pode tomar à vontade. Ah, é isso aí. Olha só. Mais coisa, gente. Muita coisa. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Então, vamos fala... Finn assim. É isso aí, claro. Já está, hein? Ah... Ah... A comida Coreana linda. Mas em matéria de beleza é muito lindo. Tudo colorido, variedade de vegetais, tanto bovinas como... Hesambul salad do mar, né? Tem bonitinho, hein? Onde é isso? 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 É um macarão para o italiano. Ah, isso é essa! Ah, esse é esse, tá? Esse é esse, foi um macarão. É, isso talvez seja um macarão. Vamos prover? O que é tipo adeus? É ali. É assim, vim de novo. É muito especial para você. , 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 . Você vai lá, você vai lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Isso é difícil. Isso é difícil. A gente vai fazer isso aí. Não tem nada mais não. Não tem nada mais. Tem nada que desco. Descoberto. Escarem. Escarem-se. Escarem-se. É, eu não tenho. Eu não tenho nada. Escarem-se. Gadas. O que é isso aí? A gente já está com um bairro. O que é que vem? O 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 que vem? É bom funcionário. Chega na hora. Anu, olha a cor. Então, ele entregou nossa comida, né? E dá tchau para ele. Tchau. 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 Então vamos começar? A flash que future? No, é muito bom. Acho que demaisi, muito bom. O que vamos começar? Sim, muito bom. Ó. Olha, babyёis muito bem. É interessante, essa... grelia. grelia. Grelia éaleramente entregar na Universidade do Sul. Eita narra primavera. Percebe, inconcebibilidade. Venceria no rosto aqui. aquela gordura do lado e, em geral, as pessoas tiram. Tiram a gordura. Tiram a gordura. É. Ah, tem a gordurinha, como diz uma capa, nele todo? Isso, tá dentro dele. Ah, tá. Essas listrinhas são a gordurinha que fica pra maciar a carne. É. Por isso que eles chamam de mármoreio. Parece um mármore esse negócio. Ah. Ah, te gosto, hein? O de um pente menino. Já pode comer, pai, um pedacinho. Vamos, vamos lá. Como você fala? Como você fala? Como você fala? Como você fala, a primeira pano em um pente. Esse pano em primeiro. A gente vai ver se você. A gente vai ver se você. Não, não. Vamos. Esse pano aqui, você colocou um pente. O que é isso? 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 É muito bom. Você não tem que comer, não tem que comer. Ah, você não tem que comer. Olha! Muito bom. Muito bom. Métodібona de cara? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom? Muito bom. Muito bom. e aí ae e ae e é ae 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 é e Eu estou com um pouco de comida para um pouco! Você sabe que você é a comer um pouco de comida, né? Eu estou comendo um pouco de comida, né? Você sabe que você está vendo o que é um pouco tão bom. Seu que é um pouco de gulho! 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 OSTcat é gostoso mesmo e eu duei. Chegessa amarelo é does meio. Fomerceria esse aqui? Ore, você ouve em aqui na verdade. Uau, item final نے que texto bastante! Oh, ele é uma carga doce você. Muito senão! A carne merece uma outra 10. Merece uma outra 10? Merece. Você esqueceu de uma coisa, hein? Você esqueceu de uma coisa, hein? E vou pegar uma coisa, hein? Queimão? O queimão? O queimão? O queimão? O queimão? O queimão? Queimão? O queimão. É um queimão... O queimão a gente se tá vindo agora. É um hoje em dia que eu fiz. O queimão a gente viu? A mulher não querendo. E aí? Então, o queimão a gente se esqueceu? A gente tem que작ins ali. Aí, como é que você esqueceu da foto? Guto, a nossa foto. Que foto? Daqui. Ah, vou tirar agora. Vai lá, mamãe. Vem pra frente, vai lá. Ah, tá bom. Ah, tá bom. É bom. É bom. Eu tô, tô, tô satisfeita. É bom. O, oi, oi. O, oi. O, oi, oi. A little serene. Are you getting hungry? Serene. Ou, 이제 상전 피고, 상 차립시다. Ou, 전복에, 뭐. 버섯에, 뭐. 진짜 대장금인데? 장어에, 뭐. 노장금이에요? 네. 아, 두루베에 뭐. 더덕에. 이거 하나씩만 옮겨주세요. 아, 오케이, 오케이. 쭈그미 갖다 놔주세요. 나, 갈비. 어, 이거 갖다 놔 주세요. 조심해요, 조심해요, 세린아. É verdadeira! Ah, e eu sou o meu irmão! Ah, você tem muito tempo aqui. E aí? Ah, tudo que está olhando pra gente. É verdadeira. Oh, olha aí! Ah, isso aqui está! Ah, isso aqui está muito legal! Ah, isso aqui está tudo bem! Ah, é verdadeira! É verdadeira, não. Ah, isso aqui está muito bom! mulher Aquela Aeróis É Minha E Depois de Mole Não tem É D Kons Então, aqui. Ok, botei. Ai, por que? Ah! Então isso é um pão de suíde? Isso é um pão de suíde. Isso é um pão de suíde que se chama. Ok. Olgim. Olgim? Olgim. Olgim, olgim? Olgim, olgim. Wow. É artístico o jeito que eles fazem. É muito bom. É muito bonito, né? Então, jang-e, isso é um pão. Então, o que você conhece? É muito importante. Eu sei. Eu sei, é bom para mim. É verdade. Isso é um mundo mundo mundo. Como você conhece? Você sabe muito. Você sabe que você tem um mundo todo mundo todo e tem muita comida. Mas, uma grande quantidade de comida em Korea. Você tem que ter três dias. Então, você não pode ir para todas as regiões. Então, você queria... Você tem que ir para todas as regiões aqui? Sim. Todos os regiões em um barco. board para as regiões em um barco. É muito legal. Isso ainda é um barco! É. Ó, ó, ó! Ah! 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 Eu sou um bom sabor. É um sabor de comida. Meus eusagabe. Se gostou. Eu espero que você tenha com você. Eu gostei muito, você pode comer muito. Eu quero comer nada, mas não recebem muito. Eu gostei muito. Bem-vindo. Eu gostei muito! Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Eu não uso de metal chapéus. Eu uso de bambu. Do you need a wood one? We have wood and chapéus. This is fine. I'll make it work. Ah, 역시. You should honestly try the galbi and jambok, too, before I eat it all. Ah, já jambok! Ah, já jambok! Ah, já jambok! Jambok! This is an apple. I like it straight. It's perfectly seasoned. That's right, you can eat it straight. I like it straight. It's perfectly seasoned. It's perfectly seasoned. That's right. I'm gonna make it work. Absolutely. I like it. I like it. I like it. I haven't had abalone in a long time. I've never had abalone in Minnesota. There's no ocean. They don't need abalone. Minnesota's known for, you know, hamburger, steak, you know. Cheese curls. Corn, sweet corn. Breadfuss. Um. Let's eat some things. I'm gonna have some octopus. I gotta have some octopus. Ah, it's a cucumber. It's a cucumber. It's a cucumber sauce. This is called cucumber soup way. So it's the baby octopus in the soup way style, which is like steamed. Good with lemon or the chojang. I recommend chojang. That's right. That's right. This is the egg sack. This is the egg sack. It's a cucumber soup. Normally, I don't know that I've ever had that. You've never had it, right? Just normally the tentacles. Usually, Americans don't even eat the tentacles often, let alone the egg sack. But this is nutritious and delicious. Yeah. A... 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 New Mexico. O... A... A... You wanna try it? Yeah. Okay. O... R... I got to try it. You wanna try it? Okay. So, this is spring. Eu vou fazer o óctopos para fazer o óptopos, então... Então, eu vou fazer o óptopos. Ah! Oh, você me deu um banho! Oh! Ah! 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 Wow! Wow, wow! 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 I'm so glad you're enjoying it! Do you want some? Do you want some? You want some? Wow! Thank you! Daddy, I'll leave you a little. I'll just eat some of my dad. You want some too? Um... I'll eat some of my dad. So many... Em isso aí? Mas isso é maisigado? Mais sexo? Ei, eu vou mandar você. Vai, eu vou mandar você. Eu vou mandar você simplesmente. Faça que é muito interessante. Ai, eu vou mandar você. Mas você é bom? Mas isso. Masenta? Masina de você? A gente ainda não pode comprar você? E assim você não gosta? Mas é assim. Por que você não consegue mudar o cara que eu vou jogar? Você vai dar uma panela? A gente vai dar uma panela. Ah, isso é um tipo de panela? Se você pode dar um panela e não vai dar um panela. Você pode dar um panela em seu panela, e você pode dar um panela. É um panela no panela. Você pode dar um panela no panela no panela no panela. É um ganejango de frottoas. É normalmente, às vezes, masada, maisada. Masada, masada. Masada... Masada, masada. Masada, isso é uma hora. Masada, você pode te dar também? Ahhhh... Masada, adeus. Dan, esse é um ganejango de frottoas? Não é um ganejango, você pode te dar um ganejango? A ... Eu preciso fazer um ganejango. Olhe bem. Eu vou dar um o rôles. Ele vai dar um o prão. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é um grande. Sim. Isso é muito bom. É uma coisa muito interessante. É uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. Eu amo isso. É um bom trabalho. Isso é muito bom para comer. Como é? É muito bom. Eu realmente gostei desse sauce. É um bom, mais saudável. Isso é bom. Essa é a primeira vez que Sunmi fez esse sauce. É a primeira vez que eu vou comer isso. Eu gosto de comer realmente. É sim. Eu vou comer isso. Eu vou comer isso. Aqui está o bapão, aqui está o bapão. Aqui está o bapão, aqui está o bapão de joasão. Eu sou o bapão. Você é? Sim. Mas isso é uma vez mais melhor que eu normalmente. É só para você. Você tem que ir para Minnesotas e abrir uma venda para um restaurante. É muito bom. É muito bom. Nós não usamos nenhum dos sauces. Oh! O que é o chacal? Ok. Chacal, chacal. Chacal, chacal. Come on. Aqui está o bapão. Bapão. Isso é chacal. E nós temos 9 tipos. Ah, o bapão. Oh, o bapão. A variedade de açúcar. Ah, mas esse tipo de açúcar é muito bom. Você pode ter um açúcar. Então, você pode ter um açúcar. É muito bom. Você pode ter um açúcar? O que é isso? Bem-não. 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 Bem. Bem-não. Bem-nãoっぱ stringe, mas já existe. Bem-não. Bem-não já existe. Bem-não é muito bom. O bedroom também é a carne. Bem-não jáanst Cada vez mesmo. fucking chord decks tamb boil angles. Quatro aqui pra gente. Você está muito bem rápido. Vocês são muito bem. Você tem um pediço. A água do gão. Vou colocar um pediço. Espere um pediço. Eu sei que você tem um pediço. Você está gostando disso? É assim que é o que você quer? Esse? É esse, é esse. Essa é essa. Oizing, oizinho, que é assim. Isso se derrindo de uma olhão. É um aí que você tem. É um oizinho, um calambar. Você gosta de calambar? É isso? Você gosta de calambar? É isso. É isso. É isso. Isso é tudo tradicional. Mas há um novo, mas há uma nova, 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 uma nova nova, Isso é um fúgão, não é? Ou um... Hum, como fúgão? Hanjang-sík, isso é called hanjang-sík. Isso é fúgão? Não. Isso é tradicional. É o que eu pensava. Tradicional e royal. Fit para a king, ou a minnesota queen, as yourself. Eu vou falar que... I'm going both ways. King and queen. Você pode ir embora. I mean, mais e mais, os americanos estavam aprendendo o nome de korean foods. Então, antes, bibimbap, kimchi, e, como, galbi. Isso é tudo que eles sabiam. Sim. Mas agora, mais e mais e mais, os alimentos estão ficando mais popular. Então, nós temos que aprender o nome. Mas não há inglês para as coisas como Chojang. Ou, o que mais? Dodeok. Ou, aqui, o 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 o. Paulo, tem muita massa fria. Você não dá sentido mais curried docs. Eu gosto daourtila pre- ETF. Eu gosto da aula de et Words. Mas não só assim. Então, a sua cara delicada. Olha lá ele! Estou pedindo também. Não, sou eu, povo? Sou muito bom? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E ai, 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 ai. Ha, tem ai! Então, eu vou mostrar para você! Quem é? Ele é um bom. Oou? Oou? Mas, 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 mas. Ai, 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 ai! Bom, ai, aia, ai! Uou, ai, 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 um. E, 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 E. Eu, oi, meio, unsuocom, ai, ai, oi, E, 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 E. Você gostou muito, kimchi? Você gostou muito. É muito bom. É muito bom. Minha favorita kimchi. Essa é uma das razões que eu me amei. É uma boa razão. Minha mãe me amei porque... sua mãe... sua mãe fez alemão e sua mãe fez alemão. Sim. Nós somos iguales. Nos céus mais rápido é nos céus. Nemages. Você já vai me fazer mais... Você é um pai de lei. Ok, delicade. É um... Meio de... O que está? É um... É um... É um... É um... É um... É um doceco, oceco, oceco... Oceco! É... É uma orgulha mais bonita! Bem, você quer quebre um rio. Isso é um rio que tá feita. E vocês são rio de bar zumal. É você, porque você é VIP guest. Obrigado, eu vou... Wow. Você gosta de gostar? É muito bom. É muito gostoso. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É uma coisa que você não quer ver. É muito especial, uma única sabor que você não pode encontrar. É esse tipo de pedaço. É muito específico de pedaço. É que é queijo. Queijo. Você clame o seu cão, e você põe a chão. E você põe a chão, e você põe a chão. E você põe a chão. E é um céu. É isso aí. VIP guest. Eu vou pôr a chão. Ok. Para comer. Para comer. É muito bom. Óh. 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 É queimando. Isso é queimando. Não se desculpe. Não se desculpe. Noice é uma coisa boa. É assim que você gostar. Eu quero dizer, cada parte do chave é muito gostoso. Não tem problema. É muito bom. O quão frio e o bão rio de branco, eu não sei se que eu tenho que ver. Isso é o rio de rio. É uma combinação. Tem que ter um café e frio. Que tal? Eu gosto muito de comer. Eu gostaria muito de comer. Eu gosto muito de comer. Bem, é incrível. A mistura da mistura foi maravilhosa. A cobra, oce, abalone, a eel. É tudo muito favorita para mim. Então, é muito especial. E todos os fios frescos. Foi maravilhoso. Oh, é muito bom. É muito bom. Oh... Então, bem-vindo a esse restaurante. Eu sou um local aqui. Ok? Esse é um dos meus favoritos restaurantes. Eu come here muito often com Didi. Didi? Didi é o meu irmão. Ah... Então, nós vamos fazer um monte de coisas. E por nós, eu quero dizer... Dad, você vai fazer... BULGOGI. Oh, eu amo isso. BULGOGI. 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 e eu vou fazer um bom nome 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 e eu vou fazer um bom bom Oh, eu vi que essa mulher estava cozinhando hoje. E isso é jukjeon. Então, tem carne aqui, e também, tipo, um flúor. Então, é muito bom. E você pode, tipo, dip em aqui. Alright, pessoal. Enjoy! Obrigado, Andréas. O que é muito bom? O que é, você gosta de comer o adequado. Acho que não, é óbvio! A gente tem uma fila, ela me livra só, diria. O que é lindo, eu tenho uma fila, eu preciso, eu preciso. O que é isso aí? Então, vamos lá. Eu vou te dar uma panacea. Oh! Peraíba! 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 E você não se mistura como nós. E é tudo bonito e lindo e bonito e lindo. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou te dar uma panacea. Peraíba! Outro, otherwise it's just not... Oh... Ah, oi... Ah, oi... Oh... Bologi... 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 Hold my plate? Wow... Bologi é um bom que você pode comer, e você pode comer tudo. O que é bom? That's so good. Ok, so we've got glass noodles, and meat. Ah, I'm gonna eat a burger. 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 Yeah, I'm gonna eat a burger. I'm gonna eat a burger. Sweet. Crunchy. Oh, it's so good. You get each, every little thing you can taste. It remains my favorite dish. Cool. What does this taste like? Is that your favorite dish? Nope. It's not... Pengi-버섯, né? Oh, I've never had those mushrooms. I've never had those mushrooms. Oh, they're so good. Pengi-버섯, né? I've never had those mushrooms. That's how it's drunk. I've never had those mushrooms, right? Oh, my God. I can't. Oh, my God. I can't eat a burger. It's good. Oh, my God. Oh, my God, I'm gonna eat some noodles. Oh, my God. Oh. Oh, my God. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, vamos ver. Ah, você está fazendo isso. Ah, você está fazendo isso. O que é isso? Go for it, mom. Isso é o mais quietest slurp I've ever... O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus. O que é isso? Isso é muito louco. Oh, meu Deus. O que é isso? Andres, o seu mestre menu é o chumokjão. Eu amo muito. Ok, agora, você vai para a gente, o que temos aqui? Primeiro, aqui é o nosso rio. E isso é um bolo. Aqui é um bolo, e um bolo. É um bolo. Aqui um bolo com branco, um bolo com branco. Mas agora um bolo com branco. Por quê? Esse rosto é muito bom. Você pode provar. Eu não vou comer rosto porque você não sabe. Eu vou comer diet. É isso aí. Eu vou comer todos os anos. Então, foi. Mas isso aí é bom. Você tem que fazer isso rápido. Você tem que ver muito bem. Não, eu não vou comer nenhum rádio, porque você conhece eu. Eu estou com a minha dieta. Eu não vou comer isso. É bom para você. Não, eu não posso comer isso, galera. É bom para você, é saudável, tem nuts, tem whole wheat. Você não tem que comer bem. Você tem essas coisas bonitas, e você tem que ter uma gravação. Eu vou comer a panção. Se morrinhos não eram importantes, eles não tem que comer em diet. Isso é bom. Eles vivem há muito tempo, com uma pele, com uma pele, com uma saúde, com uma inteligência. E é tudo porque eles misturam tudo. Eu vou comer a panção, eu vou comer a panção. Ai, eu não. Ok, agora vamos fazer o que a mãe gosta. É uma bebim bap. Oh. So, so bibim bap just means mixed. Oh, my mouth is watering already. So, cimigou é. A little bit of Brussels sprouts. E aí E aí Ah, sim Ah Isso é incrível Agora Nós temos isso Nós vamos tomar esse Duenzang Normalmente Vamos tomar esse Chega o chão Ok Jadi aí Bem-vim 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 Não pode ser assim. Você pode pegar a dúbu? Por quê? É estranho? Não é estranho? Não é estranho. Não é estranho, não é estranho. É muito bom. 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 Sim, assim o que é normal. Eles vão hermães? Eンフ distintos. Sim. Você senteza? Então... É claro, assim! Tchau, então. Superm感 て Boil muito. Tchau. É legal a panicella? Tchau, sim macia interessante! O que é isso? Você tem que bonito? É muito importante. É muito bom. É muito bom, né? É muito bom. O que é muito bom. Ah, você gosta muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom. Eu acho que você não tem um pouco antes de comer. Você está muito bem. Eu estou falando de uma coisa que você está falando. Você está comendo ou não? Mãe, mãe. Por quê? Não precisa mais. Ok. Você está com o seu braço, certo? Ah, não tem nada de você. Você sabe que eu estou preocupada com você. Se você está preocupada com você. Eu vou... Quimimam. 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 Well, we say, 잘 먹었습니다. 잘... 잘 먹었습니다. いる. Inglater Bacussion. Naaprès attirem sai全部u.